Eu não sou uma youtuber profissional, como vocês sabem, por isso eu estou segurando aqui minhas guitarras e o DJM B Por isso eu estou segurando com a minha mão e vou fazer um react da Carly B Eu estou chocada E aí? Ainda acha que o que eu tô dando? Com essa propaganda do que eu tô dando Eu alugava Eu acho que é melhor procurar uma imobiliária do que ficar procurando essas coisas online, sabe? Mas tudo bem, se quiser Então vamos aqui O clipe começa com umas mulheres peladas no chafariz Quer dizer, o chafariz tem umas mulheres peladas que não se torca Tá vendo? Uma bunda Aí chega ela com um peitão Peitão Ela que faz a voz dela Tem que ter sempre Aí tem uns tigres, ela está plagiando, eu acho que é poposuda Aí tem umas cobras Aí tem ela se agarrando com outra mulher peituda no meio de cobra Aí tem ela pegando nas pernas de uma mulher peituda com umas cobras Olha, nem o Conde Zila poderia ir tão longe É sempre a... Pior que a batida é legal cara A batida dessa música é legal Assim, é... A base de baixo é ruim demais São só três notas, mas... A batida é legal A batida é legal, que é batida de trap Né? Muitas cores assim, né? Ela tem uma pele excelente, assim, fantástica, tem uma ruga a pele dela, uma pele muito boa Assim Aí tem ela aqui, ó, é outra com uma roupa de onça Né? Não é uma outra assim Peitos Uma onça Para combinar com a roupa de onça Bundas Ela foi andando por um corredor De bundas Hahahaha Ai, gente Look at me! Gugu, guugu, 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 guugu Nossa, não dá para ouvir Aí a roupa dela tem umas onças, assim, adicionadas para o computador Ora, a Valesca Popozuda em 2014 Ela tinha umas onças de verdade lá no clipe dela, tá? Aí tem umas onças E ela tá com umas onças Num quarto de onça, vestido de onça Aí agora ela tá de tigresa Num quarto de tigresa E tem uns tigres ali, que eu acho que são de computador, né? Valesca Popozuda, melhor que isso Valesca Popozuda, pelo menos os animais de verdade Aí ela lá Tem uns tigres e umas onças Tigre e onça, tigre e onça E sempre a minha batida Tum, 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 que é a linha de baixo, né? Agora o mais engraçado é a letra, cara Olha, eu não tenho nada contra baixaria na música Sempre existiu desde Mozart Traseiro, periquita Ainda pra entender Usa uma palavra aqui de baixo calão Traga Que isso? Um balde e um esfregão para essa periquita muito úmida E ela usa aqui as palavras de baixo calão, né? Que é Ela repete, aí ela fala bate Ela usa uma palavra de baixo calão Que ela é usada contra afrodescendentes nos Estados Unidos É uma palavra de baixo calão É uma palavra de baixo calão Aí você pega uma Uma carga, né? Tipo, celular, deve ser Extra grande e extra dura Coloque esta periquita na sua cara E limpe seu nariz como um cartão de crédito Fure no topo Eu quero cavalgar Ai meu Deus, porcaria Sabe quantas visualizações esse troço tem? Lógico que isso é impulsionado Não pense que isso é É... Isso aqui tem pouco mais de um mês A gente sai de agosto Tem 201.648.098 Aqui minhas mãos E tem, ó Como? Você impulsiona uma porcaria dessa Né? E quem que fez essa música linda? Deixa eu ver o que que ele fez aqui É... E quem fez essa música? Tá... Aqui a... Featuring Megan A... A Égua E Stelian, né? Que as Stelian é o... É o cavalo, o garanhão Mas aí é uma mulher então... É uma égua, né? Ó meu Deus Prostitutas nessa casa Tem umas 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 prostitutas nessa casa Uh, uh, uh Cara que lixo É... É... Eu achava assim Que... Aí tá dizendo que a música é dela mesmo Assim, né? Essa... Obra O que é mais interessante É que a gente tá num mundo que música de verdade tá se matando Porque não tá conseguindo pagar a conta Por causa da quarentena Tá? Eu recebi Eu vi uma notícia É da Turquia Que... O povo shows Ela tá... Muita coisa parada Tem muita gente que se sustentava Tocando na rua Tocando em show É... Especialmente música tradicional Tá tudo parado As pessoas não tem como pagar Quanto tão se matando Gente com talento E esse lixo aqui tá sendo impulsionado Pra ganhar dinheiro Porque... Eles impulsionam essas coisas Essas coisas geram dinheiro Não é porque tem qualidade É porque elas são impulsionadas com jabá Jabá sabe o que que é? Eu vou te explicar o que é jabá Quando uma gravadora Um produtor cheio coloca uma grana assim Dá uma grana Pra algum divulgador E diz divulgue Esse divulgador pode ser uma rádio Internet Essa porcaria aqui E é você que consome isso A gente que consome esse lixo, né? É... É uma coisa assim... É... É... A gravadora é SPP Atlantic Records Né? Ah meu Deus Ai cara, isso é horrível Assim... É muito baixo isso daqui Entendeu? Uma prostituta na rua tem muito mais dignidade que isso aqui Horrível, 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 horrível E é... É... Mostra acho que a decadência da nossa cultura Por um negócio desse Que tem mais de 200 milhões de visualizações E você... Isso num mundo que usa artistas de verdade Muitas vezes estão se matando porque não tem o que comer Mostra realmente a que ponto a civilização chegou, né? Assim, em termos de estética, né? De estética e... E de tudo, né? Assim, olha, eu não tenho nada contra baixaria em música, tá? Pode fazer baixaria à vontade, mas pelo menos faço de uma forma estética Uma forma que fique legal, assim, com melodia Isso é horrível, isso é horrível Não tenho nada contra batida de trap Eu gosto de trap Mas isso realmente é horroroso, tá? Então... Por favor, gente Assim, é... É podre isso aqui É nojento É... Tá... Qualquer um pode fazer isso aqui Mas se você tiver grana Qualquer um faz essa música Qualquer um Você tem um... Um aplicativo no celular Você faz isso Se tiver um aplicativo chamado Game Launcher Que tem pra fazer funk Você faz isso em casa Qualquer um faz De brincadeira Tá? Enquanto isso Tem um monte de gente, assim, que não consegue se sustentar Fazendo arte de verdade, né? Então... Fica aqui o meu protesto, entendeu? Contra... A... A gravadora Contra todo esse povo, né? Já teve artistas muito bons, né? E agora tá nisso aí A decadência Eu achava que Só no Brasil que tivesse essas porcarias Tipo o canal Condizila, né? Mas... Suspeita do vírus, né? Então... Tchau, gente Assim... Tchau, tchau Tchau, tchau